Eu arranquei um cravo dos teus pés, te lavei o seio de jasmin no meu jardim, já não está mais perto de mim. E aos poucos vou te desmitificando, conhecendo as partes de teus planos e cantos. Os nossos olhos se conectavam, dizendo mil palavras que já não bastaram mais. E hoje a gente não se vê, desvia a retina. Se desvia na escrita, se esquiva na minha vida. E hoje a noite eu só falo, no lar e tia. Tchau, tchau.